Tenho andado distraído, impaciente e indeciso Ainda estou confuso, só que agora é diferente Tô tão tranquilo e tão contente Quantas chances desperdicei quando que eu mais queria Era provar pra todo mundo que eu não precisava provar nada pra ninguém Me fiz em mil pedaços pra você juntar E queria sempre achar explicação do que eu sentia Como um anjo caído, fiz questão de esquecer Que mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira Mas não sou mais tão criança A ponto de saber tudo Já não me preocupo se eu não sei o quê Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê Eu sei que você sabe quase sem querer Que eu vejo o mesmo que você Já não me preocupo se eu não sei o quê Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê Eu sei que você sabe quase sem querer Que eu vejo o mesmo que você Eu sei que você não sei o quê Eu sei que você não sei o quê